MÚSICA E aí galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic World ou jogo E pessoal, nessa gameplay aqui, vamos fazer aí alguns eventos Pra gente aí dar aquela melhorada bruta no nosso parque E aí a gente tá conseguindo mais recursos pra evoluir a nossa lindona Titanoboa Deixa eu mostrar a minha Titanoboa aqui, né? Pra quem não viu aí, ó, eu abri no pacote da Titanoboa Deixa eu mostrar aqui Olha a Titanoboa aqui Haha, ganhamos a Titanoboa, hein? Temos a nossa cobra jurássica aqui, né? Quer dizer, cobra cenozoica E aí em breve a gente vai tá evoluindo ela, beleza? Vou comprar mais Titanoboa, vou colocar na incubadora ali E aí faremos as evoluções aí, né? As devidas evoluções, beleza? Então, vamos começando aqui, hein? Vamos entrar aqui, ó Construção da batalha, né? Hum, esse evento aqui tá meio puxado Porque olha isso Temos que usar um dinossauro pra combater um dinossauro Aí no final a gente vai lá e usa três, né? Então, vamos começar aqui colocando sabe o que? Hum... Será que seria uma boa ideia colocar o Nairinkus? Não, não O Nairinkus não vai dar certo Vamos colocar aqui, ó O Ankylodoco mesmo, beleza? Vamos lá então Vamos começando aqui Vamos começar salvando, né? Acho que é uma boa opção começar salvando Atacar não é muito viável Bom, vamos nessa então, menino E aí, manda dois? Ih, não mandou dois não Galera, é isso aí que preocupa, né? Porque a gente não sabe o que ele vai fazer Aí complica a nossa vida Mas vamos bloquear um aqui Beleza Bom, agora a gente finaliza Deixa eu ver Ele tem três pontos Manda alguma coisa do seio Ixi, não mandou não Mas vamos lá Vamos mandar tudo o que a gente tem aqui Se ele tiver bloqueado Quer dizer, deixa eu ver Ah, beleza Tranquilo Finalizamos o primeiro estágio Vamos ao dois, hein? Vamos ver o que nos aguarda Beleza Cinquentinha de DNA Agora vamos lá Carnívoros Eita, nós Ah, Indominus é... É complicado, tio Indominus é complicado, hein? Hum, será que vamos ter que usar Indominus também? Ou Yudon? Hum, complicou nossa vida agora, galera Agora complicou de vez, né? Porque Priotrodonte não vai dar certo É, vamos ter que usar Yudon É, tio Fazer o que, né, tio? Vamos nessa Vamos lá, então Vamos lá, Yudonzinho Mostra pra ele aí do que você é capaz, menino Bom, vamos começar aqui salvando Ele mandou dois Opa, aí sim, gostei Agora é só a gente finalizar, né? Tranquilo, é, Indominus Você desceu a ladeira, hein? Ah, já foi Indominus versus Yudon E o Yudon wins Vamos ver agora aí Qual será o bicho do último stage, né? Pterossauros Eita, nós Ah, agora tá mais tranquilo Tá mais tranquilo demais Vamos nessa Vamos finalizar aqui, então, hein? Hum, vamos começar salvando, né? Numa boa Agora tá bem tranquilo Tá bem suave É um sushi oripitero Lindão, estiloso Olha o topete desse pítero Eita, calma aí Calma aí Que não tá tão simples assim não, galera Vamos, vamos botar Deixa eu ver Se ele salvou os dois pontos Ele terá quatro, né? Vamos lá Hum, tem quatro pontos mesmo Malandro, ó E aí, manda alguma coisa Ih, complicou, galera Complicou de vez E agora? Será que a gente acerta dois? Se não acertar, né? É, acertamos Boa, garoto Já era, menino Boa Isso aí, galera Agora vamos ao último estágio Menos mal Menos mal Vamos lá mais uma vez Indôminos e... Não sei É, vamos colocar o nosso Indôminos agora, né? Vamos colocar ele Vamos colocar Vamos colocar Hum, acho que não Deixa eu ver se é necessário, né, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos colocar aqui na frente Não precisa, não Acho que não precisa de Indôminos Não precisa a gente pagar, beleza? Bom, vamos colocar aqui, ó Priotrodon Hum, ele vai trocar pra... Indôminos Então agora a gente coloca... Mastodonsauro E por fim a gente coloca... Hum... Coloca o que aqui pra esse Peter, hein? Apatossauro Deixa eu ver se meu time tá bom mesmo É, eu acho que dá conta Tá tranquilo Tá favorável Vamos nessa Vamos começar aqui Deixa eu ver Eu começo acabando? Não, não vou... Deixa eu ver se eu mando logo dois pontos nesse Antarktor... Não Eu não tenho dois pontos Vamos começar salvando mesmo Ele vai trocar provavelmente pro Indôminos, né? É Indôminos, certeza É isso aí, menino Vamos lá então, hein? Ele tem um... Opa Opa Pera aí, menino Calma aí Você fez uma coisa boa Eu acho, né? Deixa eu ver Opa Mastodonzinho lindão Eita Entrou batendo os peitos na poeira Então Tchauzinho, Indôminos Plim Já era, menino Bom Agora entra no Antarktorpelta aqui A lindona verde Laranja Ou é rosa Não sei se aquele é um rosa Aquele pode tá mais pra laranja, né? Não sei Bom Beleza Trocou pro sujo Hum, não fez nada, né? Então vamos salvar aqui Ele tem quatro Não mandou nada Boa, garoto Vamos lá Vamos salvar aqui E mandar quatro aqui Vamos finalizar esse bicho Boa Finalizou Ah, por causa de... Não 33 É, 33 pontos, velho Que isso? Bom, ele vai mandar o quê? Seis, é Ficou com um ponto Agora tá bem tranquilo É só a gente finalizar com ele aqui Usando dois pontos, né? Aí entra o Antarktorpelta E aí Tá tranquilo Tá favorável demais Vamos lá então Dois pontos Salva quatro Bloqueia um Beleza Já foi o sujo Vamos pegar aí o nosso pacote lendário E partir pro próximo evento, hein? Vocês aí, ó Que não manjam bem das estratégias Já vão pegando aí A base das estratégias, hein? Pra usar nas batalhas de vocês também Beleza? Bom Vamos mandar tudo que a gente tem aqui agora Nem precisamos usar o Apato, né? Bom Eu acho que poderia fazer assim, galera Ó Quando a gente o leva Quando a gente levasse um dinossauro pra luta E ele não fosse usado Ele não ficasse em descanso, né? Seria da hora Seria legal Assim como acontece com os reforços Quando a gente leva um reforço pra luta E não usa ele A gente não Não gasta, entendeu? Então eu acho que nosso dinossauro Já que a gente não usou Não precisaria ele ficar Naquele tempo lá de recuperação, né? Seria uma boa Seria muito bom isso aí Bom Vamos abrir aqui o pacote Espero que venha Ih, não vem DNA não Mas veio um nós Trafica Sauros Menos mal, hein? Pegamos uns pontos VIPs Vale lembrar, galera Ó Tô juntando aqui, ó Olha só Faltam agora 6 mil pontos, né? Pra gente pegar aí, ó Um Tanicolagros, beleza? Porque com isso Eu coloco o meu lindão No level 40 Eita Falta só um, galera Bom Vamos lá Vamos continuando Agora temos esse aqui, ó Com reforços, tio Agora sim o negócio Ficou bom, galera Bom Vamos começar aqui, ó Vamos colocar só um cola mesmo, né? Um cola e... Três pontinhos aqui Vamos lá Eita, cadê o cola? Ah, tem que usar os bichos de novo Tá meio bugado esse negócio Bom, mas vamos nessa Vamos começando aqui, menino Vamos começar aqui Vamos lá, Raptors Deixa eu ver É, via foi esse, né? Desceu a ladeira Não vou usar nada agora, né? Talvez não seja necessário Usar os nossos reforços, beleza? Só vou usar a casa nesse sítio mesmo, ok? Bom Entra agora um Ostra Fricasauro O Nostra Fricasauro Galera Se você já assistiu esse vídeo até aqui Comente aí Nostra Fricasauro Eita É muito difícil aí, né? Muita gente não vai saber Mas beleza Bom, escreve então Cola É bom Beleza? Só pra eu saber aí Quem tá assistindo os vídeos Até o meio Até o início E até o fim E galera Já vai fortalecendo Naquele like também, hein? Seu like aí É muito importante Você pode achar que não Mas é muito 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 importante Beleza? Então Deixe seu like aí Que você vai estar ajudando Demais aí No crescimento do canal, hein? Se não é inscrito Se inscreva Ative o sininho aí Pra receber as notificações Dos novos vídeos E vale lembrar também Vídeos todos os dias 11 e meia da manhã Beleza Nossa Opa 500 DNA, tio Aí sim, hein? Olha só Voltamos a 400 mil Beleza Bom Temos aqui agora Um sarco Um carno E um sarco Um carnívoro, no caso Bom Vamos colocar aqui O sujo Oripteros E um fofinho, né? Um fofinho tá tranquilo Vamos lá então Vamos começar aqui agora Bota mais três, né? Caso seja necessário A gente usa Ah, velho De novo Os bichos saíram, velho Não acredito nisso Vamos de novo Fofinho Beleza Vamos lá, hein? Vamos a mais um estágio É, o ruim Que a gente não pode Começar finalizando, né? Mas tranquilo Vamos lá Ele trocou Beleza Galera Eu quero saber aí Quem ganhou a Titanoboa Quem já evoluiu A Titanoboa Comenta aí o nível Que tá só a Titanoboa Beleza? Bom Vamos mandar três pontos aqui Boa Já foi o Osta Tchauzinho Desceu a ladeira Agora temos só o sarco Os sucos aí, né? Tá bem suave agora O dano deles é bem baixo Comparado aí Ao HP do meu suco Do meu tropeu Oropteros Desculpa Eu ia falar suxo Mas eu não tenho Suxo Oripteros Aonde? Cadê? Opa Quase que a gente finaliza, hein? Foi por pouco Mas tá tranquilo Tá suave Manda quatro Deucinho Quatro, vai Ah, não mandou nada Como assim, tio Vamos daqui Três e salvar um só Boa, garoto Finalizamos o sarco Sarcosucos Beleza Desceu a ladeira Agora entra o outro Sarcosucos E aí é só a gente finalizar, hein? Vamos lá, filhinho Manda esses seis logo Vai Manda 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 Já era meu tropeu, né? Mas tranquilo Vamos lá, então Vamos finalizar com esse sarco aí E aí pro próximo E último estágio Vamos lá, fofinho Mostra pra ele aí Do que você é capaz Vamos ver, vamos ver Já foi, menino Quanto de dano Será que ele causa? Boa, oito mil Nossa, até bom ficar com esses números na mente Porque Às vezes a gente entra em algumas situações aí Sinistras, hein? Que a gente precisa ter Como é que eu digo? O sarco causa pra Passar Olha só, mais quinhentos Boa Vamos lá Último estágio Agora tá bem tranquilo, né? A gente poderia usar o gorgoneu Pra finalizar com tudo Mas não é necessário Vamos usar aqui, ó Ah, vamos colocar logo o reforço, né? Ah, tem um cola ali Então tá tranquilo Eita, sai daqui Vamos colocar aqui Vamos colocar um mais três só, né? Ops, não é esse não Esse aqui tá muito escasso Colocar esse aqui Beleza Agora a gente coloca um cola E tá tudo feito Aqui, ó Cola Opa, opa, opa Pera aí Errei, velho Como assim? É isso aqui Agora sim Agora a gente entra Eu tinha clicado no negócio de reforço de novo, meu filho Bom Vamos lá então, hein? Vamos finalizar aqui com esse Yosta logo Agora só ficam dois Ceratossauros Aí é bem suave, né? Vamos ver aí qual será o prêmio, né? Vamos abrir três pacotes desse aí da África Vamos ver, né? Vamos ver se vai sair alguma coisa boa Vamos tentar finalizar aqui, velho Na boa Ó, tiramos boa parte do HP dele Beleza Galera, apareceu um negócio lá no parque De uma tempestade Não sei se vocês viram Mas se vocês não viram Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Depois desse combate, tá? Então Vocês vão poder me dizer Dizer aí nos comentários O que vocês acham que é, né? Dizem que tá vindo uma forte tempestade Será que Será que é um boss? Uma multiboss? Será que é um boss titano boa? Nossa, aí seria Seria demais, né? Duas titano boas assim Do nada Eu acho que seria muita Muita bondade da Lúdia Então Comentem aí o que vocês acham Que é que está vindo, beleza? Vamos finalizar aqui E eu vou estar mostrando pra vocês Eu acho que muita gente não viu, beleza? Vamos lá Já era, menino Boa Foi bem tranquilo Foi bem fácil, né? Nosso cola é cola Ainda mais contra carnívoro, então Vamos lá Vamos abrir aqui os pacotes da África, né? Os pacotes da África Opa, o primeiro Eita, como Eu quero um lendário, velho Eu quero um lendário De preferência um osta E aí, vai me dar um? Hum, raro Agora só temos um pacote, hein? Só falta um pacote Vamos ver Tantantantan Lendário Ah, não Como, velho? Bom, mas pelo menos, né? Não gastamos muita coisa Nas lutas, então Valeu a pena Foi bem suave Olha o negócio aqui Já fiz um negócio Já fiz um vídeo desse Passeio na girosfera, tá? Quem quiser aí É só dar uma olhada no canal Bom Temos aqui uns pacotes Da Titanoboa E temos aqui, galera Está chegando uma tempestade Que criatura poderia suportar É... Pera aí Está chegando uma tempestade Que criatura poderia suportar Uma nevasca dessas? Bom Acho que o mamute, né? Hum... Sei não, hein? Eu quero saber O que é isso aqui, galera O que será? O que vocês acham que é isso? Deixem aí nos comentários, beleza? Deixem aí sua opinião, ok? Então É isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Se inscrevam no canal Deixem seu like Deixem aí sugestões Para os próximos vídeos Beleza? Valeu Até as próximas gameplays Fui Tchau Tchau Tchau